Aldunira Juro que vou te amar, querida Só você me traz felicidade Sinto um pulsar no coração Sei amor que tu me amas Quero fazer amor na cama contigo E te amar Aldunira Você é a minha vida És a razão do meu viver Toda noite eu penso em ti Juro que vou te amar, querida Só você me traz felicidade Sinto um pulsar no coração Sei amor que tu me amas Quero fazer amor na cama contigo E te amar E te amar E te amar